Mas vamos falar de política, porque hoje o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas da gestão de João Azevedo relativas ao ano de 2020. O motivo seria a contratação de servidores codificados, que são funcionários que não estão na folha de pagamento. O Ministério Público de Contas também emitiu parecer contrário à aprovação das contas do governador. O Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, negou que houve aumento no número de servidores codificados no ano de 2020. Disse que vai entrar com um recurso pedindo a revisão do julgamento e a modificação da decisão. Para falar sobre esse assunto, Josival Pereira já está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Josival. O que a gente diz diante desse posicionamento do Tribunal de Contas? Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Olha, você já disse mesmo, já deu a notícia de que a razão principal para a reprovação das contas do governador João Azevedo foi a questão dos codificados. É a segunda vez, segundo o julgamento de contas, em 2019 e agora 2020, que o Tribunal de Contas rejeita as contas do governador João Azevedo essencialmente por causa dessa questão dos codificados. O que eram os codificados? Os codificados são servidores que entravam na folha só pelo CPF, o número do CPF. Não tinha contra-cheque, não tinha nada. Ia no Banco do Brasil, dizia o nome do CPF e recebia o dinheiro. Começou lá atrás, lá no segundo governo Maranhão. Isso tem mais de 20 anos. O Cássio Cunha Lima assumiu, manteve, depois ampliou, depois veio Maranhão, ampliou também. Teve uma hora aí que se calculava que os codificados no Estado eram mais de 20 mil. O problema principal era na Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, então vários servidores estavam ali. O Tribunal de Contas fez vistas grossas a isso. O Tribunal de Contas, inclusive, carrega essa culpa de não ter cortado o mal pela raiz, porque é uma irregularidade grave. Fere a Constituição, fere inclusive princípios da legislação que permitem, por exemplo, a contratação de prestadores de serviço por excepcional interesse público, que nem é tão rigorosa quanto o concurso público. Resultado, lá na frente, no governo Ricardo Coutinho, depois de muito tempo, o Tribunal começou a exigir que os codificados acabassem, terminassem. Pediu-se ao Banco do Brasil, houve uma confusão danada, não tinha nome, não tinha lista. E o Tribunal mandou avisar ao governo, à instituição, ao Estado, olha, tem que acabar com os codificados, senão vai ensejar rejeição de contas. E aí já ensejou duas rejeições de contas de Ricardo Coutinho, porque foram mantidas, e duas de João Azevedo. João Azevedo alega que não teve tempo de tirar os primeiros anos. E o procurador diz aí que não houve aumento, mas tinha 7.023 codificados ainda na Folha da Saúde em 2020. Por essa permanência, então, as contas de João foram rejeitadas. Tem a questão de que a saúde só aplicou 9%, mas só aplicou 9% porque o Tribunal de Contas tira a verba do pagamento, tira aquele valor que foi pago para os codificados, tira dos 12%, então termina reduzindo. A causa é mesmo os codificados. No restante, o Tribunal de Contas diz que houve regularidade fiscal, enfim. Mas o problema é esse. Ou seja, o Tribunal de Contas fez uma mudança de postura, sobretudo depois que começou a Operação Calvário, e alguns conselheiros do Tribunal de Contas, o Ministério Público começou a investigar a relação do Tribunal de Contas com Ricardo Coutinho, houve uma mudança de postura. Então, nem Cássio, nem Maranhão, nem outros governadores foram condenados por codificados, e isso tem mais de 15 anos, mas Ricardo já teve contas redestadas por codificados e João teve agora as contas rejeitadas por codificados. Mas essa mudança do Tribunal, de postura do Tribunal, é boa porque municípios, vários prefeitos, eles contratam não codificados, mas muitos prestadores se vistam de forma completamente abusiva. Espero que o Tribunal mantenha uma linha mais rígida, mais dura, em relação a essa situação. Já que pegou o governador, pega todo mundo nessa situação. E a gente vai acompanhar se a Procuradoria-Geral do Estado vai conseguir reverter ou não essa situação.